Ah, o Rio de Janeiro. No coração dessa cidade, muitos rios se encontram. O da boemia vibrante, o dos recantos verdes de tranquilidade e o da vida em movimento. E agora, nasce um lugar pensado pra você. O Oasis do Rio, na região de triagem, Zona Norte. No Reserva Redentor, a conveniência e o bem-estar se combinam em perfeita harmonia. Um churrasco entre amigos, um mergulho refrescante na piscina, as risadas das crianças brincando. Esse é o seu refúgio, sem sair de casa. Apartamentos com vista pro Cristo e opção de varanda a poucos minutos do centro. Você ainda pode aproveitar o subsídio de até 55 mil do Minha Casa Minha Vida, que torna essa conquista mais próxima de se realizar. Esse é o seu momento de viver o Rio de Janeiro de um jeito que você nunca imaginou. Saiba mais em 0800-728-9000 ou acesse mrv.com.br